Olá, todo mundo! Hoje a gente vai continuar de onde a gente parou da vez passada, só para a gente relembrar. A gente falou um pouco de um texto importante do Veblen de 1898, portanto lá no finalzinho do século XIX, no seio daquilo que a gente chamou, para os americanos, da crise do excepcionalismo americano, que ocorreu ali naquela que a gente chamou de Gilded Age, essa era brilhante da Segunda Revolução Industrial, onde se chegou milhões e milhões de imigrantes, onde as ferrovias se expandiram para o Oeste, onde a economia cresceu muito, os Estados Unidos nas Américas faziam o que a Alemanha estava fazendo na Europa Ocidental, se transformando em uma potência e desafiando o poderio inglês naquele momento. Então o Veblen está trabalhando nesse exato instante, nesse texto aí, que a gente chamou Por que a economia não é uma ciência evolucionária? E aí a gente também comentou que nesse texto o Veblen faz parte de uma terceira via dentro do pensamento econômico norte-americano do finalzinho do século XIX e começo do século XX, que recebe evidentemente as influências vindas lá do Marshall, da Inglaterra, marginalismo, portanto, da Revolução Marginalista, mas que o Veblen faz parte do terceiro, a gente colocou o terceiro grupo, o grupo mais heterodoxo com relação à absorção dessas ideias marginalistas. Essa heterodoxia do Veblen, que na época evidentemente não se chamava assim, é vista nesse texto. Nesse texto aí, portanto, a gente mostrou como o Veblen via o marginalismo, o que ele identificava como uma doutrina hedonista, nas palavras dele, quer dizer, tratava os seres humanos, a visão de natureza humana dele como partículas de prazer e dor, e portanto que se move em campos de utilidade em vez de campos de força. Então, mais utilidade move para um lado, mais desutilidade se move para o outro. Então, quer dizer, não existe nenhuma inter-relação entre o meio e o indivíduo, que é como uma partícula da física. Então, essa é a caricatura, como a gente já comentou aqui, que o Veblen faz da contribuição dos marginalistas. E aqui a gente não faz nenhuma censura ao Veblen, evidentemente, porque essas ideias são muito novas naquele momento. Então, é difícil de você acompanhar todos os detalhes e todas as sutilezas do pensamento dos próprios marginalistas. Então, dentro do que o Veblen está fazendo, tem um lado que é retórico, como a gente já comentou também, de tentar se contrapor e contrapor as suas ideias às dos marginalistas, e nessa contraposição ele acaba caricaturizando a posição de alguns deles, como é o caso que a gente está falando aqui da teoria pura do Veblen, em tratar os indivíduos como se fossem partículas. E ele fala que isso é uma visão antiquada, que não obedece mais ao que a antropologia e a psicologia estão descobrindo. Então, ele bate aí na visão marginalista, chama essa visão aí de taxonômica, ou seja, você procura olhar a realidade, e aí você vê os comportamentos humanos e tenta encaixar ele nas caixinhas de utilidade marginal. Então, você olha, digamos, alguém indo para uma festa, fala o que essa pessoa está maximizando, sobre qual restrição? Aí você olha alguém indo para a igreja, o que essa pessoa está maximizando, sobre qual restrição? Aí você vê a pessoa comprando qualquer coisa, o que essa pessoa está maximizando, sobre qual restrição? Então, você tem a partir dessa lei universal, que é dada pelo homem econômico, pelo princípio da utilidade marginal, você tenta encaixotar, taxonomizar, nas palavras do Veblen, o comportamento dos indivíduos. Taxonomizar, só para a gente lembrar, é classificar, taxonomia é uma classificação, a gente conhece isso da biologia com o Linneu. Então, é como se a gente tivesse que classificar todos os comportamentos dentro desse princípio da utilidade marginal. O Veblen diz que não é isso que está acontecendo, não é isso que deve ser feito numa ciência propriamente dita, que as ciências modernas são influenciadas pelo evolucionismo, pela teoria evolucionária, que tem origem em Darwin, a gente já tem outras noções de evolução, com o tempo, mas a que está em alta nesse momento do final do século XIX é a do Darwin, Charles Darwin, a teoria da evolução das espécies por meio da seleção natural, e o Veblen fala que esses princípios deveriam ser aplicados também à economia. Essa que é a contribuição que ele está pretendendo oferecer para a gente, o nosso Thorstein Veblen. Por outro lado, ele também critica os alemães. Os alemães partem, como a gente já estudou aqui, de uma noção às vezes de folk, de espírito do povo, seja o povo alemão, seja o povo francês, seja o povo brasileiro, seja o povo russo, qualquer um, e aí esse povo vai ter valores morais, vai ter um Estado, vai ter regras de conduta, e aí a gente vai poder entender como é que faz uma psicologia individual, a história econômica, a teoria. Esse é o esquema grande do Schmoller. Nessa época, é uma grande figura da escola histórica alemã. O Schmoller, nessa época, o grande livro dele vai ser lançado em 1900. Então, o Schmoller está, assim como a Alemanha, crescendo muito, a economia do país cresce, e as ideias que sustentam, ou que são sustentadas, por esse crescimento econômico, também fazem muito alarde nesse período. Então, o Veblen critica igualmente, porque fala assim, não existe tal coisa como o espírito do povo, ou a gente pode se basear em valores morais de um povo, ou alguma coisa do gênero. Você catar, ou começar indutivamente a análise, e a partir dessa análise indutiva, querer fazer uma teoria sem ter um princípio científico coerente, e o que o Veblen está querendo dizer o povo, ou valores morais do povo, ou o Estado, a nação, etc., não são unidades de análise cientificamente válidas, ou fundamentais para o Veblen. Então, ele fala, os alemães começam indutivamente, são muito bons em coletar dados, evidentemente, mas como é que você vai, a partir daí, fazer uma análise propriamente científica desses dados? Você tem que ter um princípio, e essa era a crítica do Menger, também ao Schmoller, um princípio que nos ajude a entender como aqueles dados vieram parar daquele jeito, e como eles podem ser classificados, que não se percam numa noção abstrata, completamente universal, de utilidade marginal. Então, o Veblen está criticando, de um lado, os marginalistas, e de outro, os alemães, o que mostra a grande diferença também do tipo de teoria que está surgindo nos Estados Unidos nessa época, com o nosso Veblen, e comparando com o Brasil, por exemplo, nesse momento, como a gente viu que não tem universidades aqui, você não tem a possibilidade de fazer um desenvolvimento de pensamento nesse nível, de embarcar nesse tipo de análise que o Veblen está realizando nesse momento. Então, o que ele propõe? A gente parou mais ou menos o vídeo na vez passada, e falou que, quer dizer, por um lado, ele critica o que ele chama de taxonomia, como a gente já falou, e critica também visões que eles chamam de animistas. A ideia, por exemplo, inclusive dos próprios colegas dele, próximos a ele, americanos, que pressupõe que o próprio marginalismo pode ser estudado como sendo uma forma de estudar o desenvolvimento da história rumo a um telos. um telos seria uma finalidade. E no caso dos americanos, isso é muito importante, porque nessa época de crise, crise do excepcionalismo, era importante usar um instrumental marginalista que permitia a gente fazer certas reformas, e é para isso que o instrumental, entre outros motivos, foi montado, para evitar que se fizesse algo que na época se considerava muito radical, como uma revolução, e que reformas dessem conta de atender aos anseios da população mais pobre e dos trabalhadores. Então, é nesse momento que entra o marginalismo e que, como a gente já mencionou aqui na vez passada, você une o marginalismo à história, e aí dizer, não, a história, você tem briga de classes, você tem briga entre esses indivíduos, você tem briga entre nações, mas isso é porque tudo é escasso, eu estou dando o exemplo aqui que a gente lembrou do Zelligman, e a partir disso, essa briga constante vai se transformar, vai sair de conflito, e a economia de mercado permite transformar isso em competição, e a competição permite acabar com a escassez, acabando com a escassez, finalmente a gente chega na abundância, e não é necessidade mais de brigas, é aquela abundância que os founding fathers, os pais fundadores da nação americana, imaginaram que se poderia chegar no final do século XVIII, e que estava em crise no final do século XIX, com a imensa imigração, e com o abalo da fé cristã protestante, que caracterizou os primeiros habitantes das treze colônias do leste dos Estados Unidos. Então, essa ideia de que a economia ou a sociedade se movem para uma finalidade, para um fim, era altamente criticada pelo Veblen, da mesma forma. Então, essa ideia de alguns colegas americanos dele, de que a economia tinha uma direção a seguir, e que pode ser encontrada em autores como os fisiocratas, que ele critica também nesse texto de 1898, porque a economia não é uma ciência evolucionária, os fisiocratas acreditavam numa ordem natural, uma lei natural que deveria fazer a economia seguir rumo a um fim onde você estivesse de acordo, que os seres humanos se comportassem de acordo com a lei da natureza. assim como ele coloca invisible hand, mas ele coloca unseen hand, a mão não vista, a mão invisível do Smith também leva ou faz juntar os interesses individuais, conjuminar esses interesses individuais no interesse coletivo, através de que processo exatamente isso ocorre, isso é a interpretação que o Veblen faz do Adam Smith para mostrar como é que isso aí se desenvolveria rumo a uma finalidade, o bem comum chegaria através do bem dos indivíduos entendido como a busca pelo auto-interesse. Inclusive, até certas vertentes do pensamento marxista podem ser encaradas nessa visão que o Veblen chama de teleológica, que tem a ideia de que tem um fim, o fim, por exemplo, do capitalismo como sendo o fim de um sistema que vai acabar com a opressão do ser humano e vai permitir a sua emancipação, quer dizer, a ideia de que o capitalismo tem uma direção, seja para acabar, como o caso do Marx, seja como um capitalismo que leve a uma, não a um fim, mas a um bem-estar, um bem comum, como a interpretação que o Veblen faz do Smith, não é essa minha interpretação particularmente, mas o que o Veblen está querendo mostrar é que, seja do ponto de vista catastrófico como Marx, seja do ponto de vista mais otimista como o de Smith, os dois, ou seja, de um ponto de vista da lei natural como os fisiocratas, em qualquer uma dessas três possibilidades, esse é o ponto do nosso Veblen, a gente tem uma noção de finalidade, isso você não pode ser assumido, ele diz. Então, quer dizer, você tem que estudar, e esse é o ponto que a gente vai entrar, mecanismos de causa e efeito que permitam a gente entender como mecanismos impessoais de causa e efeito que permitam entender como a sociedade se move, cumulativamente, quer dizer, como certos padrões de comportamento vão se reforçando ou vão sendo abandonados ou vão sendo criados com o tempo e vão se encaixotando uns nos outros de forma a formar certo padrão de comportamento social que não nos leva especificamente para nenhum lugar, digamos, nem um lugar do bem comum, o wealth do Adam Smith, nem uma catástrofe final do capital como no Marx, ou nem a ordem natural dos fisiocratas, nenhum tem um telos, não existe esse telos, essa finalidade na visão do Veblen. Você tem a análise de padrões de comportamento que são selecionados, que podem mudar e que são reproduzidos no tempo. Então, o que o Veblen quer estudar, eu estou falando aqui já do texto dele, são padrões históricos, cumulativos, do que ele chama de instituições. Então, o objeto que a gente vai analisar, esse é o foco da economia, são instituições. O que ele chama de instituições está associado por ele muitas vezes a hábitos, são hábitos, e ele coloca muitas vezes hábitos mentais, mas pela minha leitura do texto dele é uma expressão um pouco para a gente, quando a gente escuta hábitos mentais, a gente imagina que é uma coisa que está puramente na nossa cabeça. E, na verdade, as instituições para o Veblen correspondem, sim, há hábitos, modos de pensar, mas também há modos de fazer coisas, padrões, né? Então, veja que não tem nenhuma noção prévia de que alguém está maximizando alguma coisa segundo alguma restrição, ou que há curvas de demanda para alguma coisa, ou que o sistema vai te levar a algum equilíbrio, ou a uma situação, vamos colocar, normal, né? Nada disso, né? Você tem padrões que são hábitos, ele chama de hábitos mentais ou instituições, e é esses, são esses hábitos mentais, são essas instituições que vão ser selecionadas, né? No tempo, em processos históricos, vão se acumular padrões, portanto, elas vão sofrer mutações, como nesse tempo, e elas vão se reproduzir, ou deixar de se reproduzir, né? E é isso que um economista deve estudar. Portanto, não é nem estudar processos de maximização de partículas, como se seres humanos fossem partículas, isso é uma antropologia completamente equivocada, nem é uma coleta infinita de dados procurando alguma coisa como valores morais de um povo, ou o espírito de um povo, ou qualquer coisa afim, como o Schmoller desenvolvia. Nenhuma coisa, nem outra. Você deve procurar sequências impessoais que nos levam a seleção, um, reprodução, dois, e mutação, três, de instituições, entendidas aí como hábitos, principalmente hábitos mentais, que ele chama, ou seja, padrões, modos de fazer, de pensar. Então, é esse o ponto que ele defende aí em 1898, nesse texto que a gente, que eu pedi para vocês lerem, não achei, eu tenho uma edição, uma versão em português desse texto, que está num livro que saiu ano passado, se não me engano, ano retrasado, pela editora da Unesp, eu não consigo, não estou com ele aqui, mas se eu tiver, eu posso talvez colocar aqui, em inglês, é só você colocar na internet, e aparece mole, Why is economics not an evolutionary science? Você vai achar várias versões dele. Mas, claro, isso aí é um, digamos, um manifesto metodológico, a ideia de que você não deve nem ir pela indução dos alemães, nem pela dedução dos marginalistas, mas você deve ir pelo método que ele chamava de abdutivo, ou seja, você deve olhar essas instituições, esses hábitos, e tentar entender, formular hipóteses, esse é o ponto dele, que expliquem como que esses hábitos foram selecionados, como que eles se reproduziram, como que eles mudaram o tempo. esse é o objetivo final do nosso Thorstein Veblen, quando ele vai escrever esse texto, e no ano seguinte, em 1899, lá no ocaso, no ocaso mesmo do século XIX, ele vai escrever um livro, lançar um livro chamado A Teoria da Classe Ociosa, que a gente vai comentar aqui rapidamente, para tentar entender como é que esse esquema dele de seleção, mutação e replicação ou reprodução de hábitos mentais, ou instituições, como ele chama, como é que isso acontece. Então, esse primeiro livro que a gente vai analisar, a gente vai fazer essa análise hoje, que é no caso da análise do consumo, que é uma análise que até esse momento é pouco realizada, a gente lembra que o Marshall chamou essa atenção aí no livro 3, dos princípios de economia dele, e a análise que o Veblen vai fazer vai ser bastante mais radical, enquanto o Marshall admite que os hábitos mudam com as atividades, etc., e que isso até tem uma versão evolucionária, sim, segundo o Marshall, isso tudo vai ser colocado no cetris paribus, deixe isso constante, vamos fingir que isso está constante aí no livro 5, onde ele estuda a questão da demanda, não é que você, no curto prazo, depois no longo prazo, depois no longuíssimo prazo, onde ele coloca o tempo, portanto, em evidência, para aí juntar a teoria do Ricardo com a teoria dos Jevons, da utilidade marginal, quando o Marshall faz isso no livro dele, ele deixa constante essas questões aí de mutações, reproduções, e a seleção de hábitos que se desenvolvem junto com as atividades que ele viu no livro 3, nada disso entra, o que vai entrar aqui para o Marshall vai ser o cetris paribus naquela análise de oferta e demanda, o Veblen vai completamente deixar para segundo plano esse tipo de análise, não vai desprezar, evidentemente, mas o que ele está falando é, não, o que você deve entender são esses hábitos, como é que eles foram montados no tempo, e do ponto de vista do consumo, da teoria da demanda, como é que a gente conhece isso no Varian, o que a gente deve observar é como esses hábitos de consumo, na verdade, e que tipo de consumo vai ser montado no tempo, e aí esse livro de 1899 que chama-se A Teoria da Classe Ociosa mostra como é que ele vai fazer isso, e aí a gente vai ter uma surpresa desagradável para as conclusões do Thorstein Veblen, que nos apontam que a gente tem essa economia moderna que ele está vivendo, do Gilded Age, da Segunda Revolução Industrial, da imigração, do crescimento gigantesco da economia, não vai levar aquilo que a gente imagina, que os marginalistas imaginavam, por isso que ela foi adotada de alguma maneira, com uma forma de a gente fazer as reformas, não vai levar nem ao maximização da utilidade para o indivíduo, nem vai levar a uma distribuição justa entre as classes, e nem vai levar a uma eficiência no nível global da economia, que é o marginalismo e a teoria poderia entregar para a gente, o Viabry vai dizer nada para nenhum desses três, o que vai acontecer? Essa explicação que ele vai dar, o livro dele de 1899, se eu não me engano tem tradução em português, até talvez na coleção Os Economistas da Abril, que vocês devem conhecer, porque muitos livros que a gente usa são dessa coleção, deve ter isso lá, então o livro dele é um livro que não é muito longo, ele tem 14 capítulos, e ele tenta mostrar não como é que o consumo se desenvolve, como a gente está falando aqui, uma forma de maximização individual da utilidade sobre escassez, nem a forma do consumo como sendo a partir de uma teoria do valor trabalho, não tem nada a ver com isso, então ele não está nem no lado nem no outro, mas ele tenta mostrar como você desenvolve consumo diferenciado por classes de pessoas, então ele começa a fazer uma análise lá das sociedades tribais, e aí ele coloca sociedades selvagens, como ele chama, e a partir do momento em que essas sociedades começam a gerar algum excedente, ou seja, que elas conseguem produzir mais do que necessário para a sobrevivência dos seus membros, você começa a ter indivíduos que sejam ou mais astutos, ou mais fortes que os outros, e começam a fazer outros, você cria uma hierarquia de indivíduos, portanto você não tem aquela igualdade liberal, que todo mundo vai para o mercado, eu quero isso, você quer aquilo, você quer aquilo, eu quero isso, a gente faz as trocas, etc, não tem, na verdade é que uma medida que o excedente cresce, você vai ter pessoas que vão poder usar mais desse excedente que outras dentro da sociedade, quer dizer, você tem o surgimento em embrião de uma desigualdade hierárquica, porque alguns são mais fortes, são mais astutos que outros pequenos grupos, então para o Veblen o que vai acontecer é que à medida que o tempo vai andando e as sociedades vão crescendo e vai começar você a ter guerras tribais entre os grupos e outros, é o que eles chamam no estágio bárbaro, no final do estágio bárbaro, as grandes batalhas, aqueles que conseguem vencer e defender o seu grupo do ataque dos outros vão ser tidos como heróis de alguma maneira, e vão começar a ganhar símbolos de status que os diferenciam demais, os guerreiros, então vocês podem observar aqui que você não tem maximização nenhuma, segundo o que o Veblen está nos informando, o que está por trás da teoria dele são instintos, não é uma maximização racional, são instintos, isso aqui, vou mencionar rapidamente quais são os instintos que o Veblen menciona, e ele entende instintos como uma forma de propensões, que na verdade não são irracionais, ou como as coisas completamente, não são reflexos, como o reflexo que a gente tem no joelho, quando o cara bate no joelho, o joelho levanta, não se trata disso, são propensões que a gente tem, elas podem ser tanto individuais, as propensões individuais são, por exemplo, auto-preservação, você não quer morrer, auto-engrandecimento, ou seja, você quer parecer mais frente aos outros, e a propensão à predação, a predar, a ser um predador, e é nessas instintos aí que o Veblen vai identificar esse ataque de uma tribo à outra, você tem o instinto de predar, e a outra, claro, de se defender, de se auto-preservar, e aí, evidentemente, o terceiro instinto de auto-engrandecimento surge quando um ganha o outro, aquele que ganhou se sente, e a partir desses instintos, portanto, que você vai criar hábitos, um deles está mostrado aqui agora, hábito de condecorar, de dar prêmios, de dar troféus para aqueles que venceram ou que foram mais fortes em batalha frente aos ataques ou desfechados ou sofridos da sua tribo. Então, a partir desse momento em que você começa a ter esse tipo de ataque, de violência entre grupos, você começa a criar uma desigualdade cada vez maior, já vista que os guerreiros vão ser mais bem analisados, mais bem vistos pelo resto do grupo. E aí você começa a surgir a ideia de propriedade, que esses guerreiros vão poder ter mais acesso a bens, vão poder criar propriedade, e uma das primeiras propriedades que vai se entender nesse momento vai ser a propriedade da mulher, você veja que uma análise centrada no homem, então a mulher vai ser tida nesse estágio inicial como propriedade do homem, e aí você vai ter aqueles que vão ter muitas mulheres, muitos recursos, e aqueles que têm poucas mulheres e poucos recursos. E aí entra a formação do que o Veblen vai chamar, os capítulos 3 e 4 são centrais, o capítulo 3 se chama o lazer com os picos, e o capítulo 4 o consumo com os picos. a partir do momento que as tribos crescem, se desenvolvem, guerreiam e ganham a guerra, elas vão criar uma classe de seres, de indivíduos, que são considerados melhores que outros. Essa classe vai ser ou vai ter a possibilidade de não se comportar como os outros, ou seja, vai ter a oportunidade que uma vez que eu ganhei na guerra, eu tenho o direito de permanecer aqui no meu canto sem sofrer as sanções. É o passo que vocês, outros que não lutaram ou que lutaram de uma maneira mais fraca, tem que trabalhar para nós aqui que somos os heróis do grupo. Então você veja que você constrói hábitos mentais nas pessoas, elas têm que entender que certas pessoas são melhores que outras, e esses hábitos mentais são acompanhados de hábitos de modos de fazer coisas. Quer dizer, alguns têm aquilo que eles chamam de lazer com os picos, quer dizer, você... Isso lazer dá a impressão que o cara não faz nada, não é bem isso. É que ele não faz nada de produtivo, ele não planta alguma coisa, ele não faz algum serviço que mantém, a gente normalmente fala casa, comida e roupa lavada, ele não limpa, não planta, não faz alguma coisa que mantenha a vida material da sociedade. Ele faz, ele se dedica, por exemplo, a esportes de caça ou alguma coisa assim e vai tendo, usando o tempo livre de uma maneira que não é diretamente vinculada à reprodução material da vida daquela comunidade. É isso que o Webelin quer dizer. E o fato dele fazer isso vai fazer com que, além desse lazer com os picos, que na verdade é um desperdício de tempo, você vai ter um desperdício de consumo, você vai consumir coisas que muitas vezes não são úteis. Falada pelo Webelin na forma de waste, de desperdício, que vai ser, portanto, colocado em pauta, quer dizer, a classe conspícua, a classe superior vai desperdiçar tempo e recurso. Veja que, por exemplo, a análise do Webelin não tem relação direta com o que a gente entende por maximização global da eficiência econômica que a gente vê no marginalismo e nem tem a noção de igualdade, distribuição justa de capital e trabalho. Pelo contrário, é desigual, injusto, e não tem nada de marxista, por exemplo, aqui que normalmente a gente associa essas ideias de desigualdade, etc., ou de uma classe pelo nome do outro com ideias marxistas, o Webelin também não tem nenhuma menção a isso. Mas ele admite que surge uma classe que consome muito, que faz pouco e que a partir disso aí cria-se padrões, que são padrões de comportamento. E aí o capítulo 5, 6, ele vai falar de padrão da vida pecuniária, que ele chama, e do cânone, do gosto pecuniário, você vai desenvolver padrões de gosto. Portanto, as preferências dos indivíduos não estão dadas. Quer dizer, o indivíduo não tem alguma preferência no Varian, por exemplo, a gente vê as preferências como sendo dadas. Ninguém se pergunta no Varian de onde vem as curvas de indiferença. Ou por que aqueles bens estão selecionados especificamente. Por que as curvas de indiferença tem a forma que tem? Como é que elas mudam no tempo? Se é que mudam? Isso está dado. É um fator exógeno. Aqui o Weber explicitamente diz não. Ele coloca o padrão de vida pecuniária e cânones do gosto. Isso é montando certos gostos para as pessoas. Ou seja, o modo como os hábitos vão se desenvolvendo vão criar certos gostos e certos padrões de pensamento, hábitos mentais, tanto naqueles membros da classe ociosa como nas classes inferiores. Por exemplo, na classe superior, o trabalho manual vai ser normalmente considerado uma coisa fraca, que só faz trabalho manual quem é fraco. E na classe inferior, evidentemente, vai ser valorizada a diligência, a eficiência, a produtividade, que é o máximo que você pode ter. Ao mesmo tempo, as pessoas da classe inferior vão querer emular, e aí entra um quarto instinto, essa propensão importante, que é a propensão à imitação. As classes inferiores vão tentar emular, simular, imitar aqueles que estão em posição mais avantajada na sociedade. e esse, portanto, é um ponto que a gente está olhando o Weber. Então, ele vai analisar no capítulo 7, por exemplo, as vestimentas, as roupas das pessoas como expressão no símbolo de status. O fato de você poder comprar tal roupa com tal marca vai ser, digamos, um sinal de distinção social. Eu vou mostrar para vocês aí, vou botar depois um vídeo de um vídeo de React com relação ao outfit. O pessoal compra aquelas roupas caríssimas de, sei lá, 3 mil reais, 4 mil reais, ou um relógio de não sei quantos mil. E aí você vê como é que a pessoa reage. Quer dizer, aquilo é um típico movimento de análise de consumo com os picos. Você quer mostrar que você tem um relógio qualquer, marca a hora, você pode pagar, sei lá, uma quantia 10, 20 vezes menor do que você gasta no relógio ostentatório. Então o Weber vai mostrando como é que isso vai criando padrões de gosto que servem para ostentar. Então ele vai dizer, assim que normalmente um indivíduo da classe inferior chega à classe superior, ele vai querer ostentar para mostrar cheguei, estou aqui, estou na superioridade. Isso lembra para a gente muito, às vezes eu vejo o pessoal do rap e ostentação, o cara quer ostentar. Normalmente a pessoa vem de classes populares ou de classes onde as pessoas não têm muita segurança material e aí você de repente chega lá, começa a ganhar muito dinheiro e aí você quer mostrar que você pode comprar joias, o Weber coloca isso inclusive, até anotei aqui no capítulo 6 quando ele fala do cânones do gosto, normalmente o cara da classe inferior não pega algo que a própria classe superior entende como refinada, ele pega símbolos que são mais fáceis de entender, por exemplo, ouro. Então você pega uma estátua de ouro, a pessoa já entende que aquilo é mais valioso que ela faz parte daquela classe. Então você tem essa quarta esse quarto instinto, essa quarta propensão consciente que é a propensão a imitar, isso pode ser feito através da observação, através do aprendizado na escola principalmente, o processo de transmissão cultural, e esse processo de evolução vai continuar. Essa continuação desse processo me diz que a gente vai absorvendo certas formas de pensar e certas formas de agir. Aí depois, os capítulos 8 e 9 mostram como que essa classe tende a ser conservadora, portanto, ela vai tentar manter o seu poder político, porque ela normalmente é a dona dos meios de produção, e ao mesmo tempo não vai trabalhar, ela vai viver o que ele chama de sociedade, viver a partir da sociedade industrial, dos frutos da sociedade industrial, mas não vai fazer parte daquela sociedade industrial, no sentido de que vai produzir de fato alguma coisa útil como sapato, como espelho, como comida ou qualquer coisa do gênero. Então, essa é uma parte bastante interessante do Veblen e mostra como é que a gente vai mudando os costumes, mudando esses padrões de comportamento, mudando, por exemplo, quando ele fala no capítulo 10, por exemplo, sobrevivência moderna de certas habilidades que a gente tem, ele fala muito dos esportes, e aí os esportes são muito interessantes, porque, na verdade, são mutações nos comportamentos que os antigos guerreiros tinham. E aí ele observa, por exemplo, que o vocabulário do pessoal de esportes, vamos lá, o time guerreiro, vamos lutar contra os nossos inimigos, e aí você tenta desprezar o adversário e se colocar como guerreiro. Então, o Veblen observa, na verdade, como isso é uma mutação na sociedade moderna de um hábito mental antigo do tempo das tribos bárbaras. Então, é interessante também observar isso e como, a partir disso, o próprio processo mental de autoentendimento da sociedade também se forma a partir desses hábitos mentais. Ele fala, portanto, da importância da sorte no capítulo 11 do livro. Então, quer dizer, a pessoa normalmente que está lá em cima fala, cheguei aqui ou ganhei o jogo, não foi porque eu tenho melhores contatos ou porque eu faço parte de uma classe que é ociosa, mas porque eu tive sorte ou porque eu tive azar. E aí você começa a interpretar a própria vida social dessa forma. E aí os últimos capítulos são interessantes, nós não vamos entrar em detalhes aqui, mas é onde ele mostra como os hábitos propriamente mentais mesmo, os modos de pensar das pessoas vão... que são interessantes. E aí